Fala Vitão, aqui é o Rio de Manaus Torou de pipa, né? Com a faula, no Rio de Manaus Aê Vitão, aqui é o Sargento da Bahia Muita pipa no ar, muita pipa Vem o parceiro Vitão Mais uma vez aí a pipa provando Que é meio de subsistente pra muitas famílias em Belém de Pará Salve mano Vitão A pipa em Manaus Explodiu, explodiu Mano Vitão, aqui no Rio é a ponteirinha da pipa Muita pipa no ar Exatamente menos o material Bora rapaz Ei, olha só Explodiu Muita pipa no alto como nunca ninguém viu no Brasil E os maluco tá bolado com o estoque vazio Mas o céu tá lotado, olha só Explodiu Muita pipa no alto como nunca ninguém viu no Brasil E os maluco tá bolado com o estoque vazio Mas o céu tá lotado E aconteceu como a gente queria O céu do nosso bairro lotado de pipa Os moleque, os anos terão passado Como a gente usava quando era pirralho O consumo aumentou, alta demanda Fui comprar uma palha de linha O preço espanta Tá bom, isso tá valendo O importante é nós viver esse momento Essa era o chilena que corta mais Isso não importa, usa o que te satisfaz Muita cor, muita gente Muito movimento Longe está contente A lojinha lotada como muito não acontecia Rapidinho ficando vazia O estoque ficando zerado Que louco Aumenta a produção que o bagulho tá doido Olha só Explodiu Muita pipa no alto como nunca ninguém viu no Brasil E os maluco tá bolado com o estoque vazio Mas o céu tá lotado Olha só Explodiu Muita pipa no alto como nunca ninguém viu no Brasil E os maluco tá bolado com o estoque vazio Mas o céu tá lotado Ganhou do da Damante Sem linha Liguei mineiro da Anzi sem linha Queria pelo menos uma roquinha Descobri que o Carlos da Taros ainda tinha Liguei, pedi, paguei, chegou Botei no alto com uma raiarinha Se apavorou Tô atrás de bambu e de fibra Acabou no Belote, no Rick e no Elias Quem diria? Oh que loucura A gente não encontra nem linha pura Na chata